Bom, eu sou o Guilherme Garcia Guedes, eu estudei no SESI de 2016 e 2018, eu fechei o ensino médio aqui e agora eu estou indo para a UNB cursar engenharia. São cinco cursos e dentre eles eu estou em dúvida entre dois, que é aeroespacial e automotivo. No SESI, além das provas normais que a gente já tem, a gente tinha os simulados. Então, no terceiro ano a gente fez em média uns seis, sete simulados para preparar bastante para os vestibulares externos. O SENAI também foi bem importante, porque o SENAI já dá aquela preparação para esse mundo do trabalho. E no SENAI é importante também porque os nossos professores eram engenheiros, então a parte de cálculo que a gente não podia trazer aqui a gente podia levar para eles e eles ajudavam a gente a resolver. Eu consegui! E aí E aí E aí E aí E aí